E aí galera, bem vindos a Malucas e Piradas A gente recebe muito e-mail, muito comentário nas redes sociais A pessoa perguntando, tipo, cara, vou chegar aí, o que eu compro? Não tô acostumado com os produtos daí, tô acostumado com os produtos do Brasil E tenho medo de chegar nos Estados Unidos e ficar na dúvida do que comprar Então, pra isso o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar tudo que a gente gosta, coisas que a gente confia Coisas que a gente compra pra gente comer em casa E vai ficar de dica pra vocês comprarem quando vierem em Orlando Beleza? Bora! Bom, primeiro produto, seguindo aquela linha dos produtinhos de um dólar Esse aqui a gente comprou no Dollar Tree Eu gosto muito dessas comidinhas congeladas Algumas, né? Nem todas, tem umas que são bem ruinsinhas Então, são rápidas Geralmente tem muito sódio, não é pra comer sempre Mas nessa correria do dia a dia, às vezes a gente acaba Fim de semana tá meio sem, sabe? Também sem saco pra cozinhar Então a gente acaba comprando essas aqui e salvam bastante E é bom que salva também com dólar alto, custa um dólar Então dá pra fazer uma refeição de uma pessoa naquele dia que você tá mais cansada Quer ficar no hotel, o hotel tem micro-ondas Então, ó, aproveita Essa daqui é a lasanha com molho de carne Da Michelinas, é uma marca bem famosa aqui nos Estados Unidos Dessas comidas congeladas Tem vários pratos diferentes Então, dessa vez a gente pegou uma lasanha Porque eu particularmente adoro lasanha Apesar de não ter origem italiana Isso em portuguesa, mas adoro uma lasanha Então vamos lá Essa daqui é de micro-ondas A gente tampa assim a parte de caloria Sódio, potássio, mercúrio Zinco Tudo E vamos direto para Como fazer Você tira a pontinha, micro-ondas por 3 minutos Abre Mexe E põe por mais um minuto E tá pronto Bora Bom, eu acho que o cozinheiro faltou na aula de lasanha Ele foi só até o macarrão Porque isso aqui não é lasanha não, gente Isso aqui é macarrão Bom, eu gosto de qualquer jeito Adoro macarrão Hoje mesmo eu não sei macarrão Então Que mentira, isso é macarrão parafuso É, então, não é lasanha Mas pra você ver que eu não tô mentindo, ó Lasanha Com Meat sauce Macarrão Vamos ver Tá quente pra caceta Vamos aproveitar enquanto tá muito quente Muita gente fica na dúvida É... Tipo, fugiu um pouquinho do Coca-Cola e Pepsi, né? E esse aqui é um que a gente normalmente não compra, assim, sempre Mas é um refrigerante que a gente sempre gosta Esse é o Canada Dry Ele é feito de ginger Que é... Gengibre Gengibre Valeu, produção A produção tá atenta Gengibre Ele não é muito doce Não é muito gasoso Como a Coca-Cola Esse é diet Então, melhor ainda Não tem açúcar Não tem carboidrato Não tem... Tem um pouquinho de sódio Mas... 80mg na garrafa inteira E é bom É gostoso Então... Hoje a Coca-Cola falhou no patrocínio Tá vendo? Tá sem O patrocínio da Coca-Cola Então vamos de cara da Dry Ele fica um pouquinho... Ele é quase um Guaraná Vale a pena experimentar Principalmente o sensei diet Eu não gosto muito do diet Mas... A dona Aline... Gosta de comprar Coca Zero Guaraná Diet Refriger... Coca Diet Tudo diet A Aline não compra Guaraná Não Eu digo refrigerante diet, né? É... Não é tão... Ele é bem próximo do Guaraná Então quem gosta de Guaraná Vale experimentar Fugiu um pouquinho da Coca Vamo ver Hum... Bom O macarrão é um pouquinho mais grossinho Não é tão fininho quanto o parafuso Não sei se a ideia foi realmente fazer uma lasanha Eu não sei se o motoboy também de repente Sacudiu muito e chegou assim, entendeu? Desfez o negócio todo Então vamo começar logo com 9,5 Que é pra... Nivelar por cima Um negócio que nem a lasanha Levou 9,5, era o gosto? Vai que o cara que faz a embalagem Leu errado, escreveu errado Às vezes a culpa não é dele É culpa de quem botou a tampa lá E botou errado, ué Só que de repente é o macarrão parafuso Gente, não acredito em todos os vídeos Que vocês assistem na internet, não, hein? Uhum Bom molho de tomate, tem cebola mesmo Pedacinho de alho Cenoura Violite Quase uma salada Com cenoura Nem toda salada leva cenoura Cara, tava bom, hein? Vou te falar Comia mais uns três desse aí Só pra ficar tranquilo Então, ó Cara da Dry Bem parecido mesmo com o Guaraná Dá pra fugir um pouquinho da Coca-Cola Eu adoro Coca-Cola Mas às vezes é bom dar uma fugida E aí Não vou de Guaraná Porque tem que ir nos mercados brasileiros pra comprar Não vende Guaraná no Walmart A gente normalmente faz compras no Walmart Então E o brasileiro aqui é longe Então Tipo Não dá pra tomar sempre Então vale a pena substituir pelo Canadá Drive Certo? E Aproveitando também Bom, a profissão falou que dá pra levar pro parque Esse aqui Eu adoro, adoro, adoro esse biscoitinho Vem bastante Ele não diz quantos vem Mas vem um monte Tá vendo, ó Tem um Tem um lacrezinho aqui, ó Que você abre assim, ó Cookies Esse aqui é de Ah, esse é aquele novo, né? Que a gente trouxe pra experimentar É de chocolate com Marshmallow Esse Esse é o primeiro que a gente compra também Eu vou experimentar ao vivo A cores com vocês Porque normalmente eu como Esse aqui, ó Que ele é mais macio Adoro esse aqui Esse aqui é bem mais macio Esse aqui é mais crocante, né? É o cookie tradicional Só que esse é uma receita que eles fazem Ele ficar bem macio, bem macio É o mesmo sabor Só não tem o marshmallow, né? É o tradicional com Com gota de chocolate Agora esse de marshmallow é uma novidade É bom que vocês podem levar pro parque O pacote custa 2 dólares, né, professor? Foi isso? Sim, é 2 dólares no Walmart Aqui vem... Eu chuto talvez uns Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 8 com 4, 32 biscoitos E tem vários sabores Até com M&M's você acha no Walmart Eu chuto talvez uns 5, 6 sabores Acho que... Acho que por aí E normalmente eu compro esse vermelho A Aline gosta do azul Que é de Riz Que é de Riz Macarrão e queijo Junta, faz mac and cheese O que mais foi o outro que a gente tava conversando aqui em dia? Produção Batata frita com queijo cheddar e bacon Puta, é... Tudo bem Tem um pouquinho da comida mexicana, né? Mas batata frita Bacon Queijo E é o chili beans Por cima Misturado Rapaz É bom demais Fica a dica Então vambora Vamos ver aqui Pera aí Deixa eu pegar pelo marshmallow Que eu adoro marshmallow Hum, hum Hum, é marshmallow aqui Hum Esse é bom pra levar pro parque É bom pra quem Assim que chega Normalmente as pessoas quando chegam A Orlando A primeira coisa é ir no Walmart Comprar algumas coisas Então assim Pão Frios Banana Refrigerante, suco Isso tudo é o que normalmente as pessoas compram E as coisas pra levar pro parque, né? Sanduíche Essas comidinhas congeladas à noite Infelizmente o dólar tá alto É... Tomara que baixe o mais rápido possível É bom pra todo mundo Mas se você precisar Além de economizar Nas comidas Economizar Aproveitar que as passagens aéreas Estão muito baratas Justamente por causa da alta do dólar Manda e-mail pra OvaMalucasEpiradas.com.br A Magic Blue vai atender vocês Que é a agência top one da TAM Então passagem aérea Hotel Aluguel de carro Ingressos NBA Pode mandar e-mail aqui embaixo Que elas respondem Beijo pra meninas da Magic Blue Que são nossas parceiras E ajudam o canal A crescer cada vez mais Então espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo nos comentários Se puder botar foto Que vocês conseguirem adicionar Que a gente vai experimentando Que vocês tiverem curiosidade Aproveitar que a gente tá aqui A gente pode ir experimentando antes pra vocês Quando chegarem aqui Já chegar com tudo anotadinho E não cair em furada Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha aqui embaixo Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Beijo! Michelinas Michelinas é uma marca bem famosa Aqui nos Estados Unidos Dessas comidas congeladas Tem bastante Tem várias Ahn O que que foi? Calma Tem sempre Tem bastante Tem várias Vários Porra Vários o que? Tem vários tipos Tem várias comidas diferentes Vários pratos diferentes Ele é um pouquinho menos Matoso Do que a Coca-Cola Bom Vamos lá Deixa eu pegar um garfo aqui O que quer dizer matoso? Mata menos Nossa Ô Aurélio Bota lá Dá o crédito Bota no dicionário Vamos ver É o Aurélio do Hélio Nossa Foi lindo Nossa Na mesma praça No mesmo Casa aberto Tá horrível essa Essa foi horrível Maluco Mata menos 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 Legenda Adriana Zanotto